Caralho Fala galera, começando mais um vídeo, começando a parte 2 do nosso peão, certo rapaziada? E lembrando que esse vídeo aqui, vocês já viram na capa, não deu muito bom, então acompanha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino Tá chegando agora aqui mano, é de graça rapaziada, se inscreve aí, dá uma força pro DL pra gente bater a nossa meta aí, certo? Vamos pra cima, vamos pra cima dos... Mano, vamos pra cima, não tem meta rapaziada, se inscreve, pg geral aí, se inscreve, acompanha que os conteúdos aqui é só loucura Tamo junto, vai que vlog grau e peão aí, mano, marcha rapaziada, marcha que o peão tá louco, esse vídeo tá polêmico, tá muito, muito louco De verdade rapaziada, acompanha e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e segue nós nas redes sociais E vamos pro vídeo que eu tô falando demais né, vocês querem ver o vídeo né, então vambora, vambora que o bagulho tá louco Vamos dom, vamos dom, vamos dom, vamos dom, vamos dom dom Teste Broadcasting Desce na frente, eu gravo você descendo. Não vai puxar, não vai puxar. Rapaziada, puxar o comboio para o centro, bora! Centrão! Vê se está gravando aqui, já está gravando? Vamos, vamos! Vamos o comboio para o centro. Vamos dar um giro no centro. Bora, bora, giro no centrão. Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, João! Ei, João! Com o comboio no centro, vamos, bora! Ah, o pneu do pai está furado. É, está zoado. Aí, bordo! Caralho, doutor! Caralho! 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 Aqui é o pai! Deu? Legenda por Sônia Ruberti 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 Morata ficou pequeno É feira, é feira Não tem feira Eu sei, eu sei Está fechada a feira Não tem feira Estava a feira Vamos lá Sai, somos lá Vamos lá. 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 50% de carga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, acompanha. Tá assistindo a playlist? Comenta aí o que nós quer saber. Certo, rapaziada? Tamo junto e um abraço. Deixa o like, ó. Se inscreve no canal aí. Tô vendo, hein, mano? Tô vendo que você não tá deixando o like aí. Se não deixar o like, né? Se não deixar o like, não vai conseguir levantar a bike no grau, não vai conseguir subir subir a bike no grau. Pode ir lá na rua e testar lá um grau lá pra ver se vai sair. Não vai sair, porque você não deixou o like aqui no vídeo, certo? E tamo junto e... Fui!